Neste domingo, Liga Nacional de Futsal 2019. O Charuto fez alguma tabela ali, me deu um passo, eu acabei fazendo um gol. Afrentamos uma grande equipe, sabíamos das dificuldades que iríamos enfrentar. Eu acabei dando uma assistência para o Eder Lima, é isso mesmo. Acho que eu estava inspirado nesse jogo, hein? Não perca. Magnus e Jaraguá. 11 da manhã, na TV Brasil. 11 da manhã.